Deu-se início nesta segunda-feira, o curso de atendimento ao cliente foi administrado pela SINAR, com parceria com a Secretaria de Assistência, onde todos os nossos colaboradores estão participando, com 10 vagas disponíveis e aí teve-se completas vagas pelos servidores. Cabe salientar que esse curso vai ter certificado, o curso vai estender até amanhã. São dois dias de cursos e a gente fechou os órgãos para mais uma aprendizagem e capacitação dos servidores. E por que esse curso foi somente direcionado aos colaboradores? Então, por ser uma demanda pouca, 10 pessoas, o atendimento seria classificado de qualidade para a nossa população, Alto Garcensos. Então, escolhemos esse público, os nossos colaboradores, para essa capacitação de qualidade para o atendimento da nossa população. E o que é abordado durante esse período? Durante esse período é a parte toda administrativa, quanto a... Desde o processo de recepção, qualidade do trabalho e gerenciamento das atividades. É atendimento ao cliente, ao usuário. E o que acontece? Quanto ao SINAR, por ser um sistema S de atendimento direcionado à empresa, e significado ao rural, mas ele traz com excelência esse curso para o atendimento voltado à política pública, voltado à nossa sociedade. E assim, oferecendo o melhor atendimento aqui para a população. Ah, sim, com certeza. O melhor atendimento para a nossa população. Capacitar é preciso, conhecimento nunca é demais. E participar desses dois dias é de suma importância para os nossos servidores.